Ainda bem Eu não tava assim Até desacreditei Eu te vi O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Que diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Sim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 na... Na 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 na... O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria evitar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma luz Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Na 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 Mãe, 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 Mãe Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer porque O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Sem depressa, vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu confesso Sobre o meu Vem, meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz Me esquecer Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esquecer Já me esqueci de te esquecer porque O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem, vem de pressa, vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu confesso Sobre o meu Vem, meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Me beija e me faz esquecer Bem, vem Vem, vem e se quis Vem, vem e se quis Vem, vem, vem e se quis Música 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 Aonde o areia do anil, onde areia o vento bom, na varanda quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração, lá o mundo tem vazão, terra de heróis, lares de mar, paraíso de mar, paraíso de mar, paraíso de mar, paraíso de mar. Música 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 Eu não tava afim, até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar, você que me faz feliz Você que me faz cantar, assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar, assim La 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 deciding O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Ainda bem O que importa se o tempo passou O que importa se vai demorar O que importa se o dia chegou O que importa se nunca virar O que importa se alguém falou O que importa se ninguém falar O que importa é aqui e agora Toda hora é hora Enquanto eu posso estar O que importa é ser aqui e agora Toda hora é hora Enquanto eu posso estar Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte O que importa se o pneu furou O que importa se vai decolar O que importa se escorregou O que importa é se levantar O que importa se a noite esfriou O que importa O que importa é saber amar O estado contente Na mente depende somemente De acreditar O estado contente Na mente depende da gente É só acreditar Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte Aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e sorte aonde quer que eu vá Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Eu acho que essa tem o caso daquilo que você falou na outra Que é o impacto da pausa antes da casa Sou feliz, alegre e forte Tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá Gostou? É, a mente! Cara, vai pegando, vai embalando, vai embalando É, a mente que eu vou ficar aqui embalando É, a mente que eu vou ficar aqui embalando Eu penso em você Eu penso em você E gosto de ficar com você O meu riso é tão feliz, alegre e forte O meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a mente que eu vou ficar aqui embalando E a gente cantar E a gente cansa E a gente não se cansa E sem criança E a gente clicar Com a nossa briga e infância Olha a mão, olha a mão, olha a mão! Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés, me abrem o caminho Eu sinto em um canto e sinto só Você é assim Sou pra mim Cante, cheio de beijos Venço em você Te oferecer Deve fazer o que eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente clicar Com a nossa briga e minha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés, me abrem o caminho Eu sinto e nunca me sinto só Você é assim Você é assim E sonho, meu clarão E quando eu te beijo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu viver Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo E o meu melhor amigo é o teu amor Inesquecível São Paulo Todo mundo batalmão em cima e mais La 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 Com licuou Com licuou A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.